Última indecisiva queda da terceira temporada da Free Fire Pro League! Decolagem autorizada! Taratela, vamos para o jogo! Vamos para o tiro, porrada e bomba! Murilão, você pede pro pessoal se acalmar e aí você coloca a oitava queda na tela? Não dá! É um ou outro! Você falou, acalma, eu falei, beleza, vou respirar. Ai, meu Deus, vai começar! Coração, a flor da pele! Olha isso aqui! E agora segue na Nema Cal, o pessoal vai ser na Nema Cal. O pessoal acha que é brincadeira. Gente, você tá arrupiadinho! Gente, é a última indecisiva, gente. Gato, como fica o coração, última queda, saberemos após essa partida os representantes que vão jogar na semana que vem no Mundial. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, pra mim é muito emocionante. Eu vejo aqui, eu tenho vários amigos que eu converso, vários jogadores aí que eu converso, dicas do conselho sobre a vida mesmo e sobre aí o trabalho. E ver eles ali jogando, então tem, pra mim, uma emoção terrível, cara. É que você vê ali o seu amigo, né? E aí você vê um amigo brigando com o outro, você fala, ah, meu Deus! O coração fica aqui, ó. Quando você tem a proximidade, você sabe, você entende dos sonhos. Você sabe a luta de cada um deles pra chegar onde eles estão. Você tem o sonho, né? Olha aí, ó. E queda padrão, hein? Todos os times caindo ali nas suas calls fixas. Olha, W7M já derrubando o primeiro, o Dudu já foi derrubado. Aqui da Pro Gaming, tá em mal uns lençóis, o Dudu já foi eliminado pelo Lucas. Ele recarrega a sua MP5, vai tentando dar a volta agora pra pegar mais um, mas o seu HP não ajuda. Olha, o Bruno já discarra. O Bruno pode surpreender os jogadores da W7M. Apenas um jogador, em princípio, está armado. Teremos uma trocação, ó. A lenda, já daquele 360, tenta captar uma informação. O jogador tá no coxinha. No B0 corre, tá ralfado no B0, Lucas. E olha o Corinthians. A equipe da PEN também passando na sua tela. Vai luteando padrão, central. É deles e olha a paçoca. Vai marotando o Lucas. Puxando uma telagem, início de partida, mas parece que as equipes já se desgrudaram. Já se desgrudaram, a gente viu o Red Corinthians caindo ali, como sempre, em Brasília. Consegue ali o seu lute inicial, tranquilo. A PEN mantém central ali pra eles. A Codde caiu perto mais uma vez da PEN. Mas, como das outras vezes também, caiu, olharam e falaram, até mais tarde. Foi cada um pro seu canto. Não precisa o confronto agora. Sabe como você faz isso? É. Você vai cair. É só você fazer assim. Que eu volto. Que eu volto. Você já mete o pé. Morre. Olha o Lucas tomando muita bala. Ele foi eliminado pelo Vini. Temos agora o Valendo também sendo derrubado por Helden. Olha o Bruno agora. Eu falei que o Bruno tava marotando com as suas caras. Já consegue derrubar mais um. Olha a balinha pro game. Vai sendo avassaladora pra cima da W7M. Que sobrou apenas ele. O Nefiro. É. Sobrou só o Nefiro. A W7M. Que começou uma vantagem nesse confronto. Conseguiu uma eliminação. E aí, meu amigo. Vira, 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 virou. Três jogadores já caíram. Nefiro sozinho nesse momento. Ah, agora ele tem uma K. Uma K. E um sonho. E um sonho. O sonho é sempre importante. E... Mas normalmente é muito difícil. Mulher. O sonho, né? Normalmente bem complicado. Olha o Clorin Tiazegu ainda buscando o seu loot. Tranquilo. Lep do fragueiro. Serelep. Pimpom. Caminhando. Cantando. E seguindo a canção. Vão tentando buscar um espaço. Eles têm uma gordura pra queimar. É tipo dois Murilos. Um Folha. E três Rar. Mas aí, então eles podem... Se for nesse nível. Eles têm três Pro League de gordura pra queimar. Aí é muito. Vocês não querem doar um pouco de gordura pra mim, não? Não. Se eu pudesse... Se eu pudesse, eu te dava 70% do que eu tenho. Eu te dava tudo. Tranquilamente. Tá sendo engordadinho. Já já fecharemos essa primeira safe zone. As equipes estão tranquilas. Tirando a trocação que teve a pro-game com a W7M. As equipes estão meio afastadas. Mas tranquilo. Estão jogando sempre. Não podem errar. Olha ali. A Códica penha, hein? Pode tretar. Gato, deixa eu te fazer uma pergunta agora. A gente falou, não, não é hora de mudar o estilo. Não é hora de mudar a estratégia. Nem pro Corinthians. Não. O Corinthians tá mais tranquilo, né? Eu acho que eles vão querer pegar ali um top 5, top 6. Não sei. Vai querer, né? Mas estão jogando o que sabem jogar. E querem mais pontos. Ninguém gosta de... Ninguém tira o pé. Não. Vamos fazer o que... Aqui ninguém joga com o regulamento debaixo do braço. Exatamente. Vamos fazer o que sabem fazer e vamos repetir o feito aí. Ouso dizer que se eles conseguirem mais 5 eliminações, mesmo que caírem cedo, eles são campeões. Ah, sim. Ouso dizer com uma tranquilidade... 5 eliminações te dá mais 100 pontos. Ou seja, tem 700 de vantagem praticamente. Quase 800 pontos é muito improvável. Agora a gente passei no Vista ali, viu? Ah, vai ter mudança. Uma jogada da P. Uma jogada bem interessante. Temos o Vitinho agora indo pra cima do Thiago. Não tá nem aí. Que agressividade. Chamou na M60. Vai dando bala. A Gert vai dar a volta. Vai rolar no sanduíche de Thiago. Vai tomando da bala. Já subiu um capim ali. 59 de dano bateu, hein? 59 de dano bateu. Lá volta o Vitinho. Vai sendo flanqueado ali. Vai ser difícil pra ele sair dessa, hein? Ele vai tentando correr como se não houvesse amanhã. E pra alguns não. Olha a balinha cravada ali o menino do Vitinho. Tá explotado, né? E o time da Gote não quer brincadeira. Viu que o menino ali foi flanqueado. Tá numa situação difícil. Meteram o pé e falou, boa sorte! É, agora temos um sanduíche de Artivitinho pra cima do Thiago. Deixaram pra trás. O Thiago vai tentando brilhar. MP 40 em mãos. Os jogadores vão tentar subir. Ele pode ser pego de lado. Ele correu. Tomou umas balinhas. Mas foi muito pouco dano que ele tomou ainda. Deu tempo, ó. Ele botou uma mina no chão. Ele botou uma mina e saiu correndo e deu certo, cara. Porque conseguiu pelo menos ganhar tempo. Ganhar tempo pra Gote pegar a poção. E olha o Thiago fez uma piribinha no canto. A mina não estourou. O Getty pulou. O Vitinho também tá ralfado. Estourou a mina. O Thiago tá lá no canto. Foi pra cima os dois MP 40 com o Thiago. Thiago rachou. Derrubou o Getty. Mas também foi derrubado. A chegada do Anu agora já vai levantar o companheiro de equipe. A PEN não é boa pra depois finalizar o seu aniversário. Olha o Fixa. Mandou o Adancinho, o Fixa. Mandou o Adancinho quando o Thiago foi eliminado pelo Vitinho da equipe da PEN. Tá tranquilo a equipe do Corinthians, né? Demais. Tá tranquilo, tá comemorando. Tá tranquilo, tá comemorando. Tá tranquilo e tá favorável. E olha, Fixa que foi o King of the Match da última partida. Jogou demais com aquela Rambo. Fez por merecer. E agora veremos a Red o que vai fazer com essa subida da P8. Olha a balinha enquanto o Bruno derruba o Zika da equipe da Easy Gaming. Heldin já foi encontrado. É muita mala. Vai tentando dar um pês por capa pra cima de Heldin. Heldin voltou. Olha o capa, moço. Tomara testa enquanto o Vini ainda tá na trocação. Heldin derrubado no meio do nada. Olha só o flop trabalhando XM8 pra cima do Vini. Zika agora derrubado na... Derrubar na crossbow é maldade, né? Finalizar ainda é pior. Eu tô ouvindo barulho de gente caindo aí, hein? E olha, o Heldin foi eliminado. O Avenger consegue garantir essa eliminação aqui na Easy Gaming. Agora bem na beira da save se movimenta. Vini só para a Rabiola, o Bruno também. Aí, quebra pro game, vai trocando. O Easy vai subindo. É o FLQ, famoso FL da quebradeira. Escorre, escorre. Aí, aí, a escorregadinha. Vini vai descendo. Matejinha lá embaixo, moço. Cuidado, viu, Vini? Quem tá ali? Fala pra ele, Gato. É o time da Gord. Ele dá mais uma escorregada. Vai chegando, mas a Gord tá ali, só palminhando. Ele marota atrás da árvore, já mais se rilando. Tem muito HP pra recuperar, pra tentar fazer uma descida. Ele desce mais um pouco. A equipe da Gord tá aqui no silêncio dos inocentes. Vai ter tocação a qualquer momento, enquanto o Vigezinho vai cravar na equipe da Ryzen. Pegou as casinhas da Doca ali. O time da PEN. A PEN que falou um negócio. Pera aí, que... Daqui a pouco é o cão. É, o Viginho tá lá, veio o Iriba pra cima dele, o Vini. Vai dar a volta o Vini, vai tentar entrar na casa. Será que vai ter agressividade? Ele dança, tem de valor vindo na janela, já tomou muita bala, o Vini. Ele veio pra cima, não quis nem saber. Chamou. Já tem uma rajadinha nas costas dos adversários, mas ele tá sozinho. No meio de um monte. Vai tentando livrar. Virou pra direita. E morreu. E morreu. Pode ser eliminado, sobrando apenas o Bruno. Tá difícil. Eu lembrando de uma coisa que a PEN falou, que deu até uma doença, né? Apêndice. Apêndice. Eu pensei nessa agora. É quando você fala com o seu amigo Thiago, né? E a PROGAME foi eliminada. Infelizmente, a PROGAME fica agora sem chances de ficar com esse segundo lugar, com essa vaga. Você sabe que o local da queda... E olha, a PEN tá indo pro ruchadão mesmo, cara. Vão entrar lá com tudo, Amorilo. Vão dando o bala pra cima da Ryze. Vai descendo. VGzinho já pegando mais distância. Seus companheiros foram pra cima. Tem jogador de arrafado. De F-Mito tenta flanquear. O Avenger já pega pelo canto. Jogador de foram pra cima como se não houvesse amanhã Solotov. Segura. Vem Miribinha. Sobe o Jadot lá do de fora. Solotov vai rajando seu MP40 enquanto vai tentando pegar a passagem. A VG já tá no chão. Menino Renis também. Acabou caindo. Olha a chatinha do Vigin. Pegando mais um. O que foi isso? A Ryze é dizimada pela equipe da PEN. Essa é a PEN que a gente tá acostumado a ver, gato. Oi, eu tô. Oi, eu que tô acostumado, hein. A PEN veio com tudo, fez o que tem que fazer. É o que eu tô falando. Não pode jogar assim. Ai, mas a gente faz o que tem que fazer. Foram lá, o Aiparo ganharam os pontos deles. E vão continuar jogando. E a Ryze, hein, Murilão. A Ryze que começou tão bem. Tava com a mesma pontuação da V8. Tinha chance. Deixinha aberta pra essas equipes na briga. E tá aí a Red. Vai trocando contra a equipe da Black Dragon. Espera o navio pra cima, mas subiram o capa pra cima dele. Olha o Pio ficar mais pra trás. O Papa Kill também. Bochecha segura atrás do gel. O Alemão já vai se rilando. Dexter deu a casa, tentou a passagem. Ele deu a cara, tentou a passagem. Tomou bala. Bochecha vai tomando muita bala. Cai o Bochecha. Só tem o Pio. E o Papa Kill deu linha. O Pio sozinho atrás do gel. Vai tentar segurar. Que bala! E o Dexter tá tomando dano aqui embaixo, Murilão. O Will da Laude apareceu pra dar uma catapimba pra cima do jogador. Só tem um na BD. Só tem um na BD. A BD que eu esperava muito da BD. Pera aí que parece que a treta não acaba, né Murilo? É, a Laude tá na casinha. A equipe da Easy foi pra cima na Miriba. O Braddock derrubou mais um. Na verdade finalizou o FLQ. O FLQ finalizava. A Miriba foi. Braddock ficou ralfando, mas dançou pra Miriba. Driblou a Miriba. Charim. Braddock agora tomou um dano. Vini segura. A flecha bem debatiu pra cima do Charim. Ele segura o Zika. Vai tentar subir. O Avenger vem logo atrás. Saldanha faz mais uma flecha. Vai ser difícil segurar. Agora na verdade vou marberi minha tentativa de subida. A vara vai comendo. O Will pode ser derrubado. Ele tenta drivar os jogadores na parte de baixo. O Charim já vem pro backup. Saldanha já foi derrubado pelo Vini. Olha a trocação. Chamou na 12. Não respeitou. O Avenger segura. Passaram mais um na janela. O Avenger consegue derrubar. O Braddock foi derrubado pelo outro. Mas agora eles conseguem essa eliminação. Só tem o Charim, o Will e o Braddock. Eles estão na parte de cima. Música indo embaixo. É um 3x2. A Laude tem a vantagem numérica. Mas tem que ser agora precisão cirúrgica. Porque é muito importante essa sequência pra eles, gato. Olha, é verdade. É o que eu tô falando. Esfria a cabeça. Vocês já conseguiram ali fazer alguns kills em cima da Izzy. Opa! Toma a bala! Não vou pegar o carro não, bebê! O Charim deu a cara na janela. Leva o penúltimo jogador. Ainda tem o Zika. Soma 3 a batizar que vira a Laude. Cada um levou um Braddock e o Charim. Tem que se manter agora com calma e tranquilidade. E se querem buscar ou não essa classificação. Tentaram pegar o carro ali, aceleraram. A Laude falou hoje não. Tomou-lhe uma bala na testa. E ficou ali. Não roube meu carro. Gente, só roube o carro é terrível, hein? E a Laude vai fazendo até o momento o que tem que fazer. Fica viva, consegue eliminações. Porque ainda precisa de pontos, Murilão. A gente viu a Pen muito bem no confronto até o momento. Muito bem nessa queda. Com seus quatro jogadores vivos. E aí a equipe da God também ali, ó. Batendo na porta. É, tem muitas equipes na briga. E olha, a Pen agora vai ser caguetada pelo drone. Ali na passagem. Por cima, bem em cima. Enquanto o Corinthians Ofix ainda vai mandando suas dancinhas. Já tá ali tocando o Alok. O Japa fica na tranquilidade também. Só apelando a passagem da Redken e Scalunga. E olha a inteligência da Pen, né? Foi exportado pelo drone. Rapidamente se movimenta. Vai mudar totalmente o posicionamento. Vai buscar um novo lugar. E vai destruir nos carros. Mas deixou o Jert ir pra trás pra chamar a atenção. O Jert vai dando tiro. Vai chamando a atenção. Vai destruindo os carros que ficaram pra trás. Enquanto a equipe da Pen vai rotacionando tranquila. Ali o Drapinho ficou pra trás, hein? É, mas uma posição complicada que a Pen vai entrar agora, né? Uma região muito aberta. INTZ de um lado, Corinthians do outro. Vamos ver como se porta a equipe da Pen. Eu quero ver a B8 agora sair daquela guarita pra buscar o Drapinho. Olha quem vem. Quem? O X9. Olha ela aí. O revelador. Duas vezes em cima da Pen é... Parece que é brincadeira. Fica embaixo da ponte aqui da Pen. Mas olha essa safe zone. Fechou pra Pen. Aí a INTZ vai me entrando. Olha que delícia. A Pen tem metade do mapa só pra eles. Não podem cair. Tem que segurar ali e tá pra pegar muito o kill ali. E uma safe zone com muita água, né, gato? Aquela questão da sorte. A sorte olhou pra Pen e falou. Toma. E agora é só administrar. Eu ia falar da ABD. Eu tenho a mania de começar e não terminar. Ah, fale. A ABD é um grande time. Baitas jogadores estão na ABD. Mas acho que é o primeiro presencial, né? Eles ficaram, não sei, nervosos. Não sei o que aconteceu. E não tiveram um bom resultado. Mas é... Um bom time, né? É engraçado. O presencial é outro jogo. É muito diferente, né? É outro jogo, gente. Mas eu acho que tudo vale em questão de experiência, melhoria, consertar os erros pro futuro, né? Correto. 10 equipes, 29 jogadores vivos pra você que tá chegando agora. Essa é a última e decisiva queda da terceira temporada da Free Fire e Pro League Brasil. Vai avançando aqui pra Red Kenneth Calunga. Adentrando pra tentar buscar uma trocação, Dexter. E vão encontrar a Laude por ali, hein? É, vai ter trocação com a Laude. A Laude também vem chegando. Tem que escolher muito bem o Campound que vai adentrar nesse momento. Tão longe da safe ainda. E já pegou, visão, Braddock. Nossa, Pino, ali o Morato. Braddock recuou, acabou não acertando o Braddock. Braddock já recuou, já sabe o que tem por lá. Mas ele tá sozinho naquela beira. A Red não deu mole, não ficou pra essa trocação. Já deu linha na P pra todo mundo que adentrar nessa safe. Isso, muitas equipes vindo do norte. E a Laude gosta dessa rotação de veículo. Já vai pegando por fora, tomando um leve dano pro gás. Enquanto agora vai comendo o Pires. Trabalhando a sua WML e o Pires. Level up agora com a sua Mila. A famosa Mila Grossa. Olha lá, vai o Japa. Japa é um rapaz robusto. Bruto. Enquanto olha o Fixa derrubando o primeiro. O Japa derruba o segundo. Temos o Jeff Mito sendo derrubado pelo Suárez. É que me dá easy game que também tava numa possibilidade de briga eliminada. Ora, biriba. Suárez consegue finalizar o Jeff Mito. A Granadinha bateu na frente de cima. Os jogadores vão tomando muita balada. O Pires desaparecendo. Agora o Pires já conseguiu levar mais um. Foi derrubado. O Charin também. A PD foi eliminada. Lu King cai nas mãos de Emo. Temos ali o Anon. Perdão. Olha a Marinha pegando. O Fixa vai rajando. O Charin acabou sendo derrubado. Tá complicada a situação pra equipe da Laude. O Will também. Olha só. Agora a Sporting se eliminada. A Laude mesmo se cair ainda tá na briga. Seis equipes, dezesseis vivos. A B8 também caiu. A B8 também caiu. A Laude fica cada vez mais perto. Que loucura. E a Ben viva com oito eliminações. Os quatro jogadores vivos. Já garante aí pelo menos a sexta colocação, Murilão. E a Laude num momento complicadíssimo. Só um jogador ainda vivo pra equipe da Laude. Se a Ben fazer dez kills e dá a Boyá, é capaz deles chegarem lá. É capaz de chegar. Podemos ter uma mudança. E o Corinthians, hein? Cara, o Corinthians não quer saber de diferença. São oito a parte e cinco na conta do Vitinho. O Gert vai trocando agora pra cima do Fixa. O Vejezinho ainda conseguiu levar o level up. Olha o Lucas agora dando bala pra cima do Fixa. É a rajada seca e a NTZ tentando entrar nessa briga. Tentando entrar nesse miolo. Tentando finalizar com chave de ouro. Não tá fácil pra nenhuma das cinco equipes de três e jogadores vivos. A Laude se mantém viva tentando pontuar por colocação. Olha o Braddock. Olha o Braddock inteligente. Agora complica, hein? Ele vai pegar um coxinha, vai ver o Fixa na passagem na frente dele. Vamos ver o que vai fazer o Braddock agora nessa passagem. Olha a palinha! O Braddock é eliminado. A Laude cai quinto. Arrajadinho. O Corinthians vem pra cima. O Lucas consegue derrubar e finalizar o Japa. Ainda temos o Pires e mais um jogador na parte de trás. Aí que o Braddock vem por baixo. O Braddock tem nove eliminações. Olha o... Olha o lança! Olha o meu coração! Olha o Jerte agora pra pegar mais um, mais um eliminado. O Jerte consegue levar o Nefiro. Tem a NTZ na parte de cima. Dá pra ser eliminada. Temos agora 4x4. De um lado a NTZ. Do outro lado a equipe da PEM. Dez eliminações. Dez eliminações. Murilão, podemos ter uma reviravolta no último momento em relação às vagas do Mundial. Não sei, porque caiu uma ali da PEM. Feijãozinho foi derrubado. Os três jogadores voindo pra cima dos quatro jogadores da equipe da NTZ. Vem pegando pela direita. É muita Miriam voando. Olha a Bala tentando pegar pela direita. Arrachadinho. O Vitinho consegue derrubar o primeiro. Vai dançando pra esquerda. L7 derrubou mais um. Mais olha o Jerte chegando. Alon derrubou o Lucas. O Supremo consegue derrubar mais um. Olha o Vitinho. Olha o Vitinho. Olha o Vitinho. Olha a PEM. É... E a PEM faz uma partida sensacional. Meu amigo, eu acho, eu acho que a PEM garantiu, carimbou a sua vaga no Mundial. O Corinthians muito provavelmente é o nosso campeão. Mas vai ficar muito difícil de saber como fechou essa tabela, hein? Gente, que partida da PEM. Essa é a PEM que a gente esperava ver. Essa é a PEM que todo mundo sabe do potencial que tem. Brabos. O Homem é Bruto. Esperava ver desde o primeiro jogo, né? A PEM cresceu durante a competição e apareceu no final. Vê essa diferença aí. Não, eu sei. São 400 pontos. São 400 pontos de diferença. Aqui a PEM tem pelo menos 12 abates mais o Guia. 14 abates. 14 abates? A gente tá falando de quê? É... 580 pontos, Murilão. Agora, a Laude não conseguiu muita eliminação. Foram, acho que, 4. Mas ficou ali no top 6. Gente... Foi um quinto ou um sexto lugar? Oi? Foi um quinto ou um sexto lugar? Quinto ou... Não sei exatamente. O Felp é o nosso... Mas eu posso te falar uma coisa? A diferença vai ser assim. Dois, três kills. Anota o que eu tô falando. Mas eu preciso falar uma coisa mais pra torcida, pra galera que tá aí. Eu tenho prazer. Ah, ele é feliz. O Corinthians é campeão da terceira temporada da Frival e Plaligue! A torcida vai ao delírio! Que bacana, né? O Corinthians vem com um projeto. De esportes, focado no Free Fire. E logo no seu primeiro campeonato, sua primeira participação, consegue o título. Parabéns pra esses meninos que batalharam muito, que se dedicaram muito. Aqui no Rio a gente viu. Era uma rapaziada que ia do hotel pro treino, do treino pro hotel, do hotel pro treino. Dedicados, focados. E merecem, né? Podem comemorar demais. Eu preciso dizer uma coisa também que é incrível. Esse é terrível. Eu assisto todos eles. Eles são, eles são brabos mesmo. Eles são, eles são. Olha lá. Nobru apelão. Ai, nobru! Maravilha, eu conheço todos eles. Ele tá tentando ouvir. Ele tá tentando... Gato, preciso agradecer demais a sua participação, irmão. Cara, eu que agradeço estar aqui com vocês. Pra gente foi incrível ter você nessa bancada. Acredito que pra essa galera que tá aqui atrás louca, também foi incrível ter você aqui. Foi muito divertido. De todos, o meu muito obrigado. Obrigado a você também. Obrigado, Folha. Muito obrigado, Gatinho. Sempre um prazer. Eu que agradeço. É sempre um muito prazeroso estar aqui com vocês. Compartilhando nossas piadas sem graça. Se espete no seu público. Meus amores, meus platininhos amados, um beijo do gato pra vocês. Obrigado pelo like, obrigado pelo compartilhamento, obrigado pela presença. E pelo amor de vocês. Agradecer também a Garena pelo convite. Muito obrigado, Garen. Agora, o campeão a gente já sabe. Mas, Felpi, eu quero saber quem ficou em segundo e quem vai também nos representar. É com você, meu garoto. É, Murilão. Será que teve surpresa? Porque o segundo lugar também tem vaga na Mundial, né? Que é o que importa também pra semana que vem. Quem sabe o Brasil conquistar um troféu. Corinthians claramente foi o campeão. Mas o segundo, será que a Laude acabou saindo? Será que a Ben vai conseguir essa vaga? Realmente tem muita coisa pra acontecer. Mas pra gente dar, é, que realmente o pessoal quer saber. Vamos dar uma olhada já nesse início, nas melhores jogadas next. Última partida, interessantíssima, né? Safe pegando ali o centro de Brasília, né? O pessoal achava que ia acabar por ali. A equipe do Corinthians, muito bem posicionada, ficou naquela casa e campou. Fez o Zecazinha e é o certo. Já tinha quase o título nas mãos. Não queria arriscar, não tinha que pôr nada em jogo. A equipe da Red tava ali em Brasília. E a equipe da Ben caiu em central. Foi brigar contra a equipe da God. E a gente vai ver como que aconteceu logo em sequência. A equipe da Laude fez uma boa rotação. A equipe da Ben apareceu aí. Precisava. Foi pra cima da equipe da Ryze. Garantiu o Squad Wipe. Foi rápido. Entraram na casa. Conseguiram vadir o PIR. Garantiram as eliminações. E em questão de instantes, né? A equipe da Ryze foi totalmente aniquilada por a equipe da Ben, que conseguiu esses pontos. E olha essa vantagem da Safe. A Safe vai fechando e vai indo pra baixo. Vai indo lá pra perto da Ben, bem nessa ponte. Enquanto o Corinthians tava muito bem posicionado. Muita vantagem nessa partida. A equipe da Laude até que conseguiu encaixar uma boa rotação. Mas acabou sendo o pego de surpresa, como a gente pode ver em seguida, né? A equipe do Corinthians tava muito bem posicionada ainda, porque a Pen tava aqui e ia dominar bastante, né? A Pen teve muita vantagem. A gente pode dar continuação também pra ver logo nesses instantes finais, né? Essa Safe fecha e aí é tudo da Pen, né? A Pen tem muita vantagem de posição. O Corinthians tava nesse ponto entre a equipe da B8 e a equipe da Red. E aí o Fixa aparece e garante muitas eliminações. O Fixa tá jogando demais nesse exato momento. Olha só. Ele atrapalha a vida da Laude. Acaba com a vida da B8. Vai encaixando muitos tiros que eu sei no 60, né? Que não é uma arma tão comum assim, mas o Fixa vem jogando muito bem com ela. Ela é ótima. E ainda conseguiu garantir muitas eliminações. Garante duas kills. E aí garante o wipe da B8. Atrapalha a vida da Laude. Vai pro final. E aí no final não tem como, né? Pentinha... Atrapalha a vida da Laude. Vai pro final. E aí no final não tem como, né? Pentinha 10 eliminações nesse exato momento. E ficou no 4x4. Foi pra cima da equipe da NTZ. Perdeu o primeiro integrante. Mas ainda assim, com a desvantagem numérica, reverteram a luta e garantiram pontos importantíssimos. Então agora a gente teve a equipe da PEN sendo vencedora quando precisou aparecer. Interessante que tivemos duas vitórias do Corinthians e duas vitórias da PEN. Será que foi o suficiente? Mas primeiro, King of the Match. O melhor jogador dessa partida ficou ali nas mãos do nosso querido Gert da equipe da PEN. Matou 3. Algumas pessoas vão falar, o Vitinho matou 6, mas ele deu mais de 600 de dano a mais ali comparado ao seu companheiro. Então realmente com 1.900 de dano, o Gert conseguindo ser o mais impactante nessa partida. Trazendo ali a vitória pra equipe da PEN. E agora é o momento da tabela, hein? Vamos ver como que vai acontecer. Galera realmente tá esperando quem vai ficar em segundo lugar. Será que foi o suficiente? Por 30 pontos a Laude garante ali a segunda colocação. E a vaga no Mundial, a PEN, 2 abates. Eram duas kills, ela conseguiria essa vaga. E o Corinthians sendo campeão com 2.470 pontos. Então a Laude, grande campanha. Vini jogando demais. Ainda conseguiu ali garantir a vaga por muito pouco mesmo. E a equipe da PEN na terceira colocação. O God dá os parabéns também, que jogaram muito nesse presencial. Na quarta colocação com 1.490 e B8. E Ryze também que merece ali os parabéns a esse top 6 aí. Todo mundo mandou demais. Tenho certeza que o Brasil vai estar muito bem representado na semana que vem. E a gente volta já já, hein? E aí